Música Os massacres aos congoleses aconteceram na sequência da Operação Transparência, uma medida governamental de combate à imigração ilegal ligada ao tráfico de diamantes. Algumas milícias de Luanda Norte terão aproveitado para atacar famílias de congoleses para esforçarem ao repatriamento e assim poderem roubar as casas abandonadas. Os grupos radicais mataram nos últimos três anos 230 burquinabas, entre agentes da polícia e civis, revelaram recentemente as autoridades do Burkina Faso. A União Africana condenou as expulsões na cidade de Beidoa, no sul da Somália, que causaram a morte a 22 pessoas e feriram outras 30. Mais de 800 crianças foram libertadas das fileiras de uma milícia no nordeste da Nigéria. A Unicef fez o anúncio e saudou o que chamou de um passo importante na luta contra recrutamento e utilização de crianças nos conflitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti